Ou na madrugada eu me perco pensando na gente Sempre eu me pergunto, será que posso fazer algo diferente? Dar um passo pra frente, ser um pouco mais valente Pra ti, eu declaro guerra com qualquer país Sem mostrar bandeira branca, te amareço em fiança Sonho é ir pra França Pra assistir aquele jogo no Neymar Usando a mesma camisa pra combinar Ou na madrugada eu me perco pensando na gente Sempre eu me pergunto, será que posso fazer algo diferente? Dar um passo pra frente, ser um pouco mais valente Pra ti Mudei o rumo da vida Pra ficar do teu lado, sei que tu odeia rotina Isso também acho chato Mas e daí, ser meus caras e teu julgamento ali Não enche minha mesa Você é minha fraqueza Teu sorriso traz lerdeza Vivendo com certeza Você é minha fraqueza Você é a oitava beleza Teu sorriso traz lerdeza Nessa vida Nessa vida eu só tenho uma certeza Nessa vida eu só tenho uma certeza Nessa vida eu só tenho uma certeza Somente uma Olhando aqui debaixo Meu Deus, como ela é tão gata Bem queria eu que isso não fosse Um amor de madrugada